Oi pessoal, tudo bom? Chegamos do mercado agora e eu vou gravar pra vocês a nossa comprinha de mês. A gente todo início de mês faz uma compra grande, que geralmente é uma compra de estoque, das coisas mais pesadas, de dispensa e tal. E a gente vai fazendo manutenções semanais, né? Às vezes até mais de uma vez por semana a gente precisa, né? Principalmente frios, frutas, legumes, pão, a gente vai sempre repondo, né? Ovos também, eu gosto de comprar eles fresquinhos. E aí essa nossa primeira comprinha desse mês, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, deu R$652,00. Aqui a gente já começou a usar esse sistema sem sacola, né? Acho que eu já mencionei isso. A gente tem que levar as sacolas. E eu vou mostrar pra vocês, aqui coloquei mais ou menos, né? Porque não dá pra gente colocar tudo. Ontem à noite eu fui aqui embaixo no mercado e comprei algumas coisas que estavam faltando emergencialmente, assim. Porque no caso a gente já sabia que é no mercado hoje, mas a gente tá precisando muito de fruta. Eu comprei banana, comprei melancia e uva. Comprei ovos e frios também, que a gente tava sem nada. Então, e também o que não tá aqui é porque a gente já tem. Comprei óleo, a gente tá tentando mudar do óleo de soja pra esses óleos assim, ó, girassol ou de milho. Só que eles são bem mais caros, né? Então a gente tá fazendo teste, ver se vai conseguir manter, né? Esse foi R$7,50 cada litro. Comprei o papel alumínio, 7 metros e meio. Eu não fico sem. O adoçante que a gente gosta de usar, o sucralose. Eu gosto do Línea, mas não tinha, então eu comprei o Zero Cal mesmo. Comprei o Mate Zero, que eu também não vivo mais sem. O Gato comprou aqui também uma cervejinha, puro malte, da Império, que ela com preço muito bom. Eu gosto muito das massas da Renata. Comprei o Fidelinho. Comprei esse aqui, que é o Pena. Eu gosto de massas, sim, com ovos. E o Parafuso, que é o preferido da Alice. Comprei um leite de coco, que eu gosto de ter sempre na dispensa. Não tenho nada em vista, mas eu gosto sempre de ter. Esse aqui é com reduzido teor calórico. Esse aqui é pra fazer comida, né? Não é aquele leite de coco que bebe e tal. Atum. Eu já tinha um, comprei mais um. Que eu gosto de fazer pastinha, salada de macarrão, enfim. Eu tenho bastante creme de leite na dispensa também, então comprei só um pra não perder o costume. Leite moça também eu tenho um. Comprei mais dois. Farinha de trigo, que eu também sempre tenho. Comprei sal, porque na verdade nem tô precisando, mas comprei só pra ter, porque às vezes acaba do nada. Açúcar, feijão, que a gente usa feijão preto. O máximo, que é muito bom. Esse aqui é o meu preferido. O arroz, meu preferido é o prato fino, né? Eu sempre falo aqui. Mas não tinha, então eu sempre compro o tio João como segunda opção. Não gosto de comprar... Eu só gosto de comprar um quilo, né? Só que esse tinha o de dois quilos. Esse saco aqui de dois quilos e achei ok. Dois quilos, pelo menos, usa mais rápido que aquele grandão. Aquele eu acho que dá bicho, não gostem. Comprei o Nescau. Esse aqui, gente, muito bom esse café. A gente começou a comprar ele tem umas duas semanas. E é muito bom. A gente só gosta de café extra forte aqui. E esse três corações tá muito bom. A gente tinha comprado aquele Melita, que também é gostoso. Mas esse aqui tá muito mais gostoso. E o pilão, gente, tá completamente sem gosto. Mesmo o extra forte. Então, eu recomendo esse aqui, se alguém encontrar. Batata palha, compramos essa aqui. Porque a Dama Chips tava caríssima. Essa aqui tava ok. Essa é gostosinha. O pão sem casca, a gente compra. Esse aqui da Plus Vita. Ele é um pouquinho mais caro. Mas eu acho que ele vale mais a pena. Lógico que se não tiver um valor exorbitante, né? Mas porque a gente aproveita ele todo. Aquele, a gente tira a casca pra fazer o pão das meninas. E acaba jogando muita coisa fora. Eu acho que é muito desperdício. Chocolate. A Alice só gosta de chocolate branco. Então, são três barras de chocolate branco. Vamos ver quanto tempo vai durar. Esse aqui é pra Helena. Porque a Helena come qualquer chocolate. Esse aqui também. Tava na promoção. A gente nunca comprou. Tava R$1,99. É tipo bis, né? Aí compramos. Porque a Helena é do povo. A gente tem gostado muito de creme crack da Panko. Mas não tem lá naquele mercado. Então, a gente comprou esse aqui. Esse aqui é meu milho maravilhoso da vida. Que é o Bonduelle. Muito bom. Milho verde. Recomendo também. Biscoito da Vaquinha. Que também é sucesso. Aqui, Ricardo adora. É só ele, né? Sucesso pra ele. Porque nem a Alice, nem a Helena comem. Nem eu como. Bicarbonato de sódio. Eu queria comprar aqueles maiorzinhos. Mas não tinha. Acabei comprando dois pacotinhos. Comprei esse supino aqui. Pra senhoras do sufoco. Comprei três suquinhos de uva. Pra Helena levar pra escola. Pro lunch. Aí comprei esses suquinhos de uva. Pra Helena levar pra escola. Ela não gosta de levar sempre. Por isso que eu nem compro com frequência. Então, uma vez ou outra que ela leva. Então, isso dura bastante. Comprei queijinho ralado. Eu gosto de ter esses de saquinho. Eu gosto mais do fresco. Que eu ralo e boto num potinho. Mas eu gosto de ter esse aqui. Porque também é prático. Dois miojos. Pra horas do sufoco também. Todinho. Isso aqui, minha filha. A Helena é viciada. Então, eu só compro de vez em quando também. Porque se comprar direto. Ela vai tomar todos. Da vida. Comprei esse aqui também. Que eu gosto de ter na geladeira. Que é... Uma bebida com whey. Comprei dois de banana. Dois de coco com batata doce. Que é muito bom também. E o de chocolate. Aí... Esse papel toalha. Que não é maravilhoso. Mas ele tava bem mais em conta. Tava R$2,99. Então, ok. A Helena pediu pra comprar esse aqui. Ela nem come esse direito. Só muito de vez em quando. Mas... Dia das compras. A gente sempre acaba comprando... Umas coisas... Extras, né? Essa torradinha. Eu gosto de ter... É... Pra final de semana. A gente faz alguma coisinha. Muito bom. É pra tomar no café da manhã também. É... Biscoito e queijinho. Também. Alice gosta. A Helena gosta. O Ricardo gosta. A Helena adora esse aqui. Esse aqui é o preferido da Alice. E esse é da Helena também. Aqui a Helena também pediu. A Helena sai pedindo tudo, né? Dois bombons, né? Um é do Ricardo e o outro é dela. Aqui... É... O molho de tomate. Eu gosto de usar esse aqui. É... Tava com um preço legal. Então, eu acabei podendo trazer. Comprei quatro. Ele é bem mais grossinho. Ele não tem pedaço. Eu não gosto de molho de tomate com pedaço. Então, esse tá bem legal. Coloquei aqui em cima da mesa as coisas de geladeira. É... São... Comprei duas margarinas. Qualy, que é a que a gente gosta de usar. É... Couve-flor. Essa é bem grandona. É... Laranja-pera, que a gente gosta de fazer suco. Comprei batata. É... Cebola. Linguiça calabresa. Cenoura. Batata doce. Abobrinha. Salsicha. Vamos por mais um quilo. Comprei... É... Manteiga. Na sexta-feira, eu comprei esse muito bom. Tava R$ 6,99. Geralmente, elas giram em torno de R$ 10,00. Comprei esse fardinho aqui de... Desse shot. Da Octavia. É... Esse frango aqui, né? Esse... É que eu já tô acostumada. Eu gosto de comprar esse filé aqui. Eu tiro... Cada vez que a gente vai almoçar, a gente tira um só e dá pra nós quatro. É... A sobrecoxa. Esse aqui é o quê? Ah, linguiça. Linguiça de suína. Tipo de churrasco. Aqui tem... Tem... Carne seca. Porque eu comprei aipim. Então, eu tô querendo fazer uma carne seca com aipim. Aqui tem uma peça de alcatra com uma minha. Tá? Com preço muito bom. Aquilo tava R$ 18,80. Ah, a Ricardo comprou duas peças. Não tinha visto. São duas peças de alcatra. Bacon. Esse aqui. Achei que ele tá bem bonitinho. Requeijão. A gente gosta, geralmente, de comprar o vigor. Que ele é durinho, mas não chega a ser tão... E tá aquele requeijão muito duro. Difícil até de passar. E também não é molengo. Porque tem uns que parecem água, né? E essa linguiçinha... É... Fininha. Que eu gosto de fazer... Geralmente ensopado de linguiça com batata. Ou até pra petisco. Aí eu coloquei aqui as coisas de limpeza, né? E banheiro. Esse desodorante que eu tô gostando muito. Eu não gosto muito de requeijão. Sempre me dá um pouquinho de coceira. Alergia. Eu acho muito forte. Mas esse clinical é muito bom. Gostei muito. O preço tava legal. Acabei trazendo. É... Pasta de dente. A gente gosta de usar essa. Cogar de total 12. É... Isso aqui é absorvente. Eu gosto de usar sem abas. Gosto de ter no banheiro. Tá? Guardadinho. É... Algodãozinho em disco. Pra tirar maquiagem. Limpar o rosto. Esse aqui é o shampoo condicionador que a Alice usa. É muito bom. Eu gosto muito desse da seda. O cheirinho dele é uma delícia. Ele também tem um preço ótimo. É... Aqui. Detergente. Eu tô gostando de usar o detergente de coco. Até porque dá pra usar em outras misturinhas de limpeza. Esse sifre desengordurante também é muito bom. Aí comprei. Tava 13 reais. Vem ele completão, né? Com aquele negócio de espirrar. E... O refil. Gente, não repara na minha unha não. Porque hoje é o dia de fazer. Então eu tirei o esmalte aqui. E ficou assim, é... Uns pedacinhos ainda. Ficou amareladinho. Tem que tirar direito o esmalte e limpar. Comprei. Ah, esse aqui tava na promoção também. Lá tava 6,90. É... Pra passar a manteiga. As nossas facas, elas são todas de ponta. Então eu tava precisando de faca sem ponta. Esse aqui é o cloro em gel. Vim. Que a Rosângela também ama. Esse aqui sempre me pede. Então comprei. Eu não uso muito não. Confesso que quando eu vou limpar a casa, eu quase não uso ele. Mas ela gosta. Então... Eu compro. Cada um tem um modo de limpar, né? Comprei essa esponja. É água sanitária. Comprei essa aqui. Porque tava com preço bom. Da IP. Esse aqui também é lustra móveis. A gente gosta de comprar o de lavanda. Que o cheirinho é uma delícia. É... Primeira vez que eu tô comprando e da Unisport. Eu tô achando o cheiro muito gostoso. Lembra um pouco o perfume masculino. Sabe? Mas... Mas eu achei gostoso o cheiro. Eu vou experimentar. Vou ver depois de lavar como é que fica. Mas... Achei bem gostoso. Vamos ver se eu vou gostar. Esse aqui é o... A Jax Fresh Lemon. Que é muito bom. O cheiro é uma delícia. Eu gosto de lavar o box, vidro, tudo. Eu gosto de lavar com esse aqui. Eu acho que ele limpa bem. E não... Não é difícil de tirar como detergente. Sabão, sabe? E... Aqui tem. Esse aqui. Eita. Esse... É... Veja multiuso com álcool. Que a gente gosta de usar. É... Vê se cai um negocinho no chão. Gosto de passar. E... Esse aqui. Último. É o... 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 Esse é bom. De lavar roupas. É... Tic-Sain-Pic. Tem um preço muito bom. Ele é... Muito bom também. Lava bem. Tem um cheirinho gostoso. E tava... Também compramos uma caixa. Dessa de leite ninho... É... Líquido. Vem... Deixa eu ver. Doze, né? É. Doze unidades de um litro. Tava R$3,99. E esqueci de mostrar também. Que minha sogra de manhã trouxe pra mim essa batata congelada. Que a gente gosta da... Bem Brasil. Mais batata. Também pode fazer na airfryer. É uma delícia. Essa batata é a melhor de todas. Ela trouxe pra gente de manhã. Então eu não comprei. Então essas foram as nossas comprinhas do mês. Espero que vocês tenham gostado. É... Que de repente alguma coisa sirva de dica. Ou se vocês tiverem também dica pra nos dar. É... Também legal sugestão de vídeos pra gente. Também não deixem de se inscrever no canal. É... Nosso Instagram também, né? Que tá muito diferente o número de inscritos daqui do canal. Com o número do Instagram que tá bem pouquinho. Então eu tô tentando sempre deixar ele aqui embaixo. Pra o pessoal saber. Porque lá eu faço mais o dia a dia, né? Mais ao vivo. Do que o vídeo que eu tenho que gravar, editar. Enfim. E formatar. Tudo certinho. E... Acho que é isso que eu tinha pra falar. É isso. É... Obrigada por assistirem até aqui. Tá bom? Até a próxima. Tchau.